Três dias depois de morrer, assim como Jesus. O que foi, Benjamin? Meus pais, a Bela. Tentei apelar com a minha mãe, mas não teve jeito. Meu pai e a Bela estão completamente enganados sobre ele. Completamente cegos. O que é que é que é que é o meu pai? Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.